Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar o nosso dia como, gente? Com muita alegria, né? Graças a Deus de exposição que a nossa quarta-feira, hoje é quarta, amor? Quinta? Quinta, né? Que a nossa quinta-feira seja produtiva, abençoada, em nome de Jesus. Vamos colocar a mão na massa. Quem acompanhou o vídeo de ontem? Quem viu? Quem não viu? Se você não viu, vou deixar o link aqui pra vocês, eu compartilhei com vocês o que a gente tá aprontando por aqui e, nossa, gente, vai ficar top demais. Nossa, que sonho! A gente tá conseguindo realizar um sonho que já era pra ter feito antes, né? Mas a gente quis colocar outro produto, enfim. Vocês vão entender se vocês assistirem o vídeo. Tem muita gente que já sabe e já tá deixando comentários aqui, já tá respondendo, mas tem muita gente que não sabe ainda. Se você não sabe, vai lá assistir e depois volta aqui pra você continuar nos stories, tá bom? Vou mostrando tudo pra vocês. E é isso. Bom dia pra nós. Ainda dá tempo de dar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Olha só essa montanha de louça. Vou deixar elas secando sozinha, vou falar que nem fome ela fala. Elas são grandinhas pra se secar, né? Aí depois eu volto aqui só pra guardar. Bora lá fazer outra coisa. Mercado. Tem que abastecer. Agora chegou a hora de abastecer. Ainda bem que não tá cheio, não. Tem fila, não. Então, aqui nessa área ainda não pode. Vamos por ali. Ai, gente, eu amo faz o menino. Eu gosto muito. Dá as comidinhas típicas. É tão gostoso, né? Gosto bastante. Obrigada, meu amor. Ai, amor é lindo, né? Dá, obrigada. Te amo também. Lindo. Aí a gente veio comprar algumas coisas que tá faltando e agora a gente vai precisar abastecer mais do que nunca, né? Bora lá. Mostrando pra vocês o que eu vou pegar por aqui. Gente, eu tô precisando de bucha. É ruim, né? Que você encontra a marca que você tá acostumado quando você vai em outro supermercado. Essa aqui deve ser aquela que não risca. É, dá limpando. Ah, limpando é bom. Vou pegar uma dessa aqui que não risca. Azul. Essa aqui é boa, mas risca muito a panela. Vou levar essa daqui. Tô precisando. Tô precisando de pano de limpeza também. Vou ver qual que o André gosta mais de pegar aqui. Normalmente ele pega esses aqui, ó, de microfibra. Eu até comecei os stories, né? Depois de sumir. Comecei entrando aqui no supermercado, daí eu mostrei que tava ali no supermercado, coloquei no Instagram e não entrou, porque nessa área não pega internet. E aí tá rodando, ó. Só rodando. Ó a musiquinha. Vou pegar uma farinha dessa aqui. Eu amo essa farinha aqui, ó, do rótulo verde. Tá 6... Tá 6,79. Vou pegar essa aqui. É um arroz, né, amor? Palmares. Tava cheio de minhoca, cheio de bicho. Não me lembro em qual supermercado foi que a gente comprou, você lembra? Cara, que raiva. E a gente jogou nota fora. Aí tava cheio de minhoca. Novinho, cara. A gente teve que jogar fora. Agora comprar outro arroz. Um arroz desse, só pra gente, dura bastante, né? Dura muito. Me julguem, mas eu não sei vir no supermercado e levar pipoca dessa daqui, ó, pra eu comer. Eu gosto dessa pipoca. Gosto bastante, tá? Um e oitenta e nove, ó. Adoro quando eu pego ervilha, que tá assim, ó, soltinha. Eu acho que eu vou até levar a ervilha e vou levar... Opa, bateu até lá o pacote. E vou levar um milho também. Quando vem, fica descongelado, congelado, fica tudo grudadinho assim, ó. Eu não gosto. Pô, mas esse aqui tá tão fresquinho, gente, ó. Que eu vou levar tanto ervilha como milho. Não é muito barato não, mas só que facilita muito a vida. E fresco assim, nossa, maravilhoso. Comprinhas feitas, agora é a hora de ir pra casa. Chegamos! Tô passando pra avisar que tem vídeo novo no canal do YouTube. Clica aqui, ó, pra você assistir o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se gosta, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Bora pro... Olha o nosso kit cinema. É, pois é. A gente pegou aquele colchonetezinho fininho, né? Que a gente já tinha aqui em casa. A gente mostrou pra vocês no Instagram. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui no canal do YouTube. Aí pegamos a cadeira de praia e daí eu coloquei o colchonetezinho pra gente passar... Só a gente mesmo. É, só a gente mesmo. Mas com nossa alegria, né? Só a gente mesmo. Nossa, só de saber que a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta é ótimo. Aí a gente agora vai ver uma TV sentadinho ali até... Na hora que a gente conseguir, né? Pra deitar. Isso aí. Viu? Só. A gente se diverte até no pouco, ó. Não dá nem pra acreditar que há um ano atrás a gente colocou esse piso e já vamos ter que tirar. Ficou um trabalho muito bem colocado. Ele ficou super lindo. Mas ele fica muito bonito à noite. Durante o dia, dá pra ver as imperfeições. E a gente vai... Não dá nem pra acreditar que há um ano atrás a gente colocou esse piso e já vamos ter que tirar. Ficou um trabalho muito bem colocado. Ele ficou super lindo. Mas ele fica muito bonito à noite. Durante o dia, dá pra ver as imperfeições. E a gente vai mostrar qual é o tipo de imperfeição que fica. Qualquer coisa que a gente coloca sobre o piso, marca. E ele também arranha muito. Nós vamos mostrar pra vocês. Olha esse piso como marca, gente, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é onde ficava o meu buffet. A gente puxou pra limpar por baixo. E aí, o que acontece? Olha, é isso que eu tô falando pra vocês. Esse piso da Bianca Oglete tá assim, ó. Risca todo. E também fica marcado aqui, ó. O pezinho do móvel. Nossa experiência não foi boa. Então, vamos lá? Bora. É uma pena um piso tão bonito. Tem uma fragilidade como essa. Depois de arrumar e decorar toda a casa, a gente teve que desfazer toda essa decoração pra poder remover esse piso. Aproveita e me conta aqui a experiência de vocês. Parece loucura, né, gente? Mas loucura era ter ficado com aquele piso. Nossa, olha. Faz tão pouco tempo que a gente mudou isso tudo. Se soubesse, não tinha nem colocado. A gente tinha deixado pra colocar piso sobre piso. Quantos metros quadrados? 45. 45? Peguei 10 a mais. A mais, né? Não, mas 45 total. 45 total. Não. Não. Peguei 10 a mais. Peguei 10 a mais. Peguei 10 a mais. Peguei 11 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 a mais.